Música Vamos resolver o problema prático 11.7 Ele pede para nós determinarmos o valor RMS da forma de onda da corrente da figura abaixo Essa daqui é a nossa forma de onda, um dente de serra Dá para olhar, perceber que ela é periódica, porque esse dente de serra se repete a cada um tempo de 2 Aqui não coloca nada, vamos supor 2 segundos Se a corrente flui através do resistor de 9 Ohm, qual é a potência média absorvida pelo resistor? Então é isso que a gente vai estar calculando aqui Primeira coisa, qual é o período? O período é um período de 2 2 alguma coisa aqui, vamos colocar 2 segundos? Porque não tem nada, a gente coloca 2 segundos Temos que encontrar a função que descreve o comportamento dessa onda Para o período de 0 até 1 O que eu vou fazer? Eu vou usar aquilo que a gente aprendeu lá atrás Que é a equação do primeiro grau Y menos Y0 é igual a MX menos X0 Onde M, pessoal, é essa inclinação que nós temos aqui Então eu vou pegar um ponto, peguei o ponto 0 E que é o Y menos 0 é igual à inclinação que vai ser 16 menos 0 Eu peguei aqui essa variação O maior pelo menor E dividi por essa parte que está aqui Então eu tenho cateto Eu tenho aqui hipotenusa Dividido por cateto adjacente Y vezes T menos 0 Porque eu estou trabalhando nesse ponto que está aqui Então a equação que descreve essa reta de 0 até 1 É essa expressão que tem aqui I igual a 16T Ok? Agora a gente vai já antecipar E resolver para o intervalo de 1 até 2 Então a gente tem esse ponto que está aqui Então eu vou pegar um ponto aqui em cima Vou calcular I menos 16 Igual Agora a inclinação eu vou pegar o final 16, 0 menos 16 É o termo que está aqui em cima Cateto Que é a hipotenusa sobre cateto adjacente Para calcular a inclinação Dividido por 2 menos 1 O máximo menos esse daqui Bom, é de se esperar que essa inclinação seja negativa E isso vai ocorrer Justamente por causa desse sinal que está aqui Vezes T menos 1 Porque eu estou pegando esse ponto que está aqui Então quando o I vale 16 O T vale 1 Resolvendo isso A gente encontra uma corrente de 32 menos 16T Agora a gente vai determinar a corrente RMS De que maneira a gente determina? Olha, usando a expressão O valor RMS é a raiz quadrada de 1 sobre T De 0 a T de I quadrado de T O que eu vou fazer aqui? Eu vou extrair a raiz aqui Eu vou levar todo mundo ao quadrado Então ao invés de calcular o IRMS Eu já calculo o IRMS ao quadrado Tirei a raiz Aqui nós temos que prestar atenção em um detalhe Esse T que está aqui Ele é o período total da onda Por isso que eu tirei ele para cá 1 sobre T É 1 sobre 1 meio No entanto, os limites de integração Embora ele traz de 0 a T Ele vai trazer no processo da validade Que aquela função é válida Por exemplo, a função aqui 1 Ela é válida de 1 até 2 Essa daqui De 0, essa é a primeira De 0 até 1 E a segunda de 1 até 2 Então eu tenho que tomar cuidado Quando eu for trabalhar com 16T É o que eu coloquei aqui 16T ao quadrado Lembra que é a corrente ao quadrado Então 16T ao quadrado Vale de 0 a 1 DT Mais De 1 até 2 Quem? Aquela outra expressão 32 menos 16T Tudo isso ao quadrado DT Ok? Lembrando que o período aqui Ele é comum para todos Os limites de integração É no processo de validade De cada uma das correntezinhas Então vamos resolver essas integrais Como a gente pode resolver? Pessoal, inicialmente eu peguei esses valores Coloquei no Ofran Alpha Vamos fazer lá para vocês verem Vamos pegar o Ofran Alpha Temos aqui o Ofran Alpha Nós vamos escrever Quando você coloca o int de integral Ele já me traz alguns exemplos Está vendo? Então integral de vários valores Que está aqui Vamos pegar essa primeira aqui Ele colocou aqui Mas eu não quero calcular isso Eu quero integral de quem? Eu quero uma integral Vamos voltar lá no nosso estudo Eu quero uma integral de 16T ao quadrado Então vai ser 16 Não é T É X Tudo isso ao quadrado Válido de 0 até 1 De 0 a 1 Se a gente dá um Enter A gente tem aqui a expressão Que vale 85,33 Então a gente resolveu essa primeira integral Podemos tentar resolver essa segunda integral agora Então a gente pode vir aqui No lugar Colocar 32 menos 16 32 menos 16 Integral válida de 1 até 2 Então essa é a integral que está aqui Que vale 85,3 também Essa é uma forma de resolver essa integral E basta a gente pegar E acabou o problema Somo as duas e Isso é fininho Mas vamos fazer aqui por partes Só mostrei uma forma de estar resolvendo Aqui, olha Eu resolvi a primeira integral Essa de 16 Ela deu 256 Calculado aqui Para esse valor de T ao quadrado Essa outra aqui, olha Aqui eu tenho um quadrado Ela vai abrir em três termos O quadrado do primeiro Mais o quadrado do segundo Menos, né? Porque tem um sinal menos Duas vezes o primeiro pelo segundo É o que está aqui Resolvendo essas integrais A gente vai ter quatro termos Olha Esse primeiro termo A solução está aqui Uma integral T ao quadrado Vai dar um terço de T ao cubo, né? Válida de 0 a 1 Esse termo está aqui embaixo Esse segundo aqui, olha Ele é igual ao primeiro E esse outro está aqui Os quatro termos que estão aqui Podemos resolver esses termos Agora Nos limites propostos aqui Então vai ser 85,3 Entre 1 e 0 O 1024 entre 2 e 1 O 85,3 Olha, repara Que aqui ao cubo Eu tenho que pegar o 2 ao cubo Menos 1 ao cubo, tá? Aí aqui o 512 Fazendo todas essas contas Dividindo por 2 Que é esse fator que está aqui fora A gente vai chegar no valor De 85,3 O IRMS ao quadrado Só que a gente não quer o IRMS ao quadrado A gente quer o valor RMS O valor RMS, ele vai me dar Então, 9,23 E a potência ao quadrado, né? A potência é o valor RMS ao quadrado Vezes R O valor RMS ao quadrado É 85,3, né? Vezes o R que foi dado Que é 9 Então, a gente chega no valor De 768 watts Então, a gente finaliza aqui esse problema Onde eu deixo pra vocês prestar um pouco de atenção É nessa parte aqui que envolve o período Tá? Essa parte que envolve o período Esse período aqui É o período total da onda Tá? No entanto Aqui, onde vai de 0 a T Ele já não é mais o período da onda Os limites Ele é o período de validade da função Tá? Aqui, ó Eu tenho duas funções Na subida Ela vale de 0 a 1 Na descida De 1 até 2 Tá? Fique atento Com esses valores aqui E a gente finaliza, então O problema 11.8 Obrigado E a gente finaliza 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 E a gente finaliza